E aí galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal Peter Play, 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 Play... E aí players, bem-vindos ao canal Peter Play para mais um vídeo de unboxing mais teste de um novo Beyblade para a nossa coleção Beyblade Burst Rise aqui do canal. Eu pedi para que vocês escrevessem lá pelo meu Instagram qual o próximo Beyblade que vocês gostariam que fizesse o unboxing. E quem ganhou foi o Ace Dragon. Lembrando que todos esses outros Bays que estão aqui do lado também eu vou fazer o review. Se vocês quiserem decidir a ordem é só escrever lá pelo meu Instagram que é esse que está aparecendo aqui embaixo. Beleza pessoal? Então hoje é dia de review do meu Ace Dragon Recaller que é essa versão aqui do Ace Dragon verde. Com detalhezinho azul, detalhe ali em laranja, em dourado né, porque a laranja é o lançador. Ele é um Beystarter por isso que ele vem com o lançador, com a cremalheira ali atrás e o manualzinho de instruções. Então aqui mostra a ilustração do Ace Dragon, dando um Burst, em seguida pulando aqui na passarela da nossa arena Hypersphere. Vamos ver aqui na parte de trás da embalagem, ele vem com o GT Chip, ele é um Bey que gira para a direita, mas se você quiser você pode customizá-lo colocando por exemplo o GT Chip do Wizard Fathnir e ele vai girar para a esquerda. Então ele vem composto também com a camada de energia, disco de forja e a ponta de desempenho. Aqui mostra quanto tempo ele tem de giro dentro da arena, isso daqui é a duração do giro dele, ele tem 3 pontos e 3 pontos da frequência de salto, o quanto ele vai saltar dentro da arena. Ele é um Bey de ataque, original da Hasbro, da série Rise Hypersphere. E agora pessoal, vamos tirar o nosso Ace Dragon verde da embalagem. Manual de instruções da série Rise Hypersphere. Aqui mostra como montar o seu Bey, aqui mostra como encaixar o GT Chip, aqui mostra aquilo que eu falei sobre duração do Bey girando na arena e a frequência de saltos, a função X e Y. Aqui a arena, o Bey Station Hypersphere, não é esse, é aquele outro branco com azul. Aqui mostra os pontos, como você pode contabilizar os pontos durante a partida, como encaixar a cremalheira no Bey, como encaixar o Bey no lançador e depois lançar o Bey na arena. Beleza pessoal? Vamos agora às peças. Aqui está a camada de energia Ace Dragon D5, versão Recolor verde. Achei que ficou bem bonita. Nenhum eu acho que eu vou dizer para vocês, ah, não gostei, ficou feio. Porque eu acho que toda a modificação do Bey, coloração, esse tipo de coisa, faz um Bey diferente assim. Então eu acho que fica legal em todas as versões. Aqui temos o QR Code e fica no GT Chip, é só desencaixar aqui caso esteja difícil de ver, assim fica melhor. E é assim desencaixado da camada de energia, dá para ver que o GT Chip é transparente. Não leva cor nenhuma a não ser aqui na parte do Dragon, do Dragon do Avatar. E aí quando você conecta ele aqui, parece que ele é mais puxado para o verde, né? Porque ele pega um pouco a cor do fundo do layer que é verde. Mostrei aqui já também que o peso você não pode mudar. A versão da Hasbro ele não desencaixa, na verdade ele é só uma decoração, né? Aqui da camada de energia. Beleza? E agora vamos para o disc, que é o disc Sting. Eu não tinha nenhum Bey com esse disco aqui, achei ele bem interessante, ele tem os dois pesos aqui igualados, lado a lado. E aqui ele não leva peso nenhum, achei interessante esse peso, esse disc. E ele vem com o Driver Charge, que é esse driver aqui. Ele tem umas aberturas aqui, eu achei interessante, ele é vazado. Vocês conseguem ver? Ele tem tipo umas ranhuras aqui. Eu acredito que na hora do lançamento, quando ele pegar na arena, ele vai assoviar, vai raspar essa parte aqui. Assim como acontece com o Keep. O Keep tem essas, tipo esses gomos aqui, ó. E ele sempre faz um barulho bem alto quando eu lanço ele. Inclusive quando eu lanço ele bem mais forte, assim, ele faz um barulho. Então eu acredito que esse driver aqui também possa fazer isso, porque ele tem esses gomos. Beleza? Ele vem também com o lançador. Bimodal, gira tanto bem pra direita quanto pra esquerda. E com a cremalheira branca. Beleza, pessoal? Então agora vamos montar o nosso Ace Dragon. Ace Dragon D5 Recolor Verde Sting Charge Hyper Sphere. E agora vamos testá-lo junto com os nossos outros Bays da coleção Rise Hyper Sphere aqui do canal. Vou fazer uma batalha básica de dois pontos só pra testar ele com os outros Bays. Então vamos nessa. Versus Sword Valtrek. 3, 2, 1, let it rip. 3, 2, 1, let it rip. 3, 2, 1, let it rip. 2, 1, let it rip. 2, 2, 2, 1, let it rip. 2 a 0 Bushing Ashindra versus Gargoyle. 3, 2, 1, let it rip. 3, 2, 1, let it rip. 3, 2, 1, let it rip. Vitória por sobrevivência de Cosmic Cracking. 1 a 1, 3, 2, 1, let it rip. Vitória por sobrevivência de Cosmic Cracking. Vitória por sobrevivência de Cosmic Cracking. Se inscreva aqui no canal pra acompanhar os próximos unboxings que eu vou fazer. Aqui tem outros Bays só esperando pra gente colocá-los aqui na coleção Hyper Sphere do canal e fazermos torneios em breve, galera. Então já me segue lá pelo Instagram e escreva nos comentários qual o próximo Bays que vocês querem ver aqui no canal pra eu fazer o unboxing e já começar com os novos torneios de Hyper Sphere aqui no canal Peter Play. Então, volte aqui amanhã porque vai ter um novo vídeo esperando por você. Até amanhã no próximo vídeo. Um abraço do amigo Peter. Tchau! 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 Tchau!